Bem-vindos ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Deixem um like. Olá meninas, bem-vindo ao canal Chinelos Nise, o melhor do artesanato em seus pés. Meninas, essa florzinha aqui já tem no meu canal, ela nessa cor branca e cinza. Eu resolvi gravar novamente porque a imagem daquele vídeo tá meio escura, daí pediram pra mim regravar, tá bom? Então espero que vocês gostem, quem é novo no meu canal aí se inscreve, clica aí no sininho pra receber notificações toda vez que eu postar vídeo, tá? E deixa o joinha aí nos vídeos, gente, vão me ajudar interagindo com o meu canal pra ele tá crescendo e eu poder tá continuando postando outros vídeos, tá? Então essa florzinha aqui é uma regravação do meu próprio vídeo aí no meu canal, tá? Eu vou deixar o link aí em cima da versão dele que tá meio escurecida, o áudio meio baixo, falaram que tá meio baixo o áudio. Então eu resolvi gravar novamente, tá? A pedidos das meninas lá aí do grupo do WhatsApp. Espero que vocês gostem aí e me ajudem dando joinha aí. Como forma de agradecimento aí, pelo menos dando joinha, tá bom? Quem quiser deixar os comentários, compartilhar aí, também eu agradeço. Então vou usar a pérola número 10, branca, mas pode ser da cor que vocês quiserem. Vou usar a pérola número 3, azul. Que é pra essa aqui, mas pode ser a cor que vocês quiserem. Aí no meu vídeo eu fiz uma em cinza e branco. E essa aqui número 4, número 4, não, essa é número 5, não, é número 4, branca. Número 3, azul, número 4, branca. Uma tesoura, um nylon, 25, o alicate. E uma agulha bem fininha, porque eu vou passar muitas vezes dentro da pérola número 3, tá? E o nylon. Vou enfiar o nylon na agulha. Vou dar um nó, eu vou colocar 14 pérolas número 3, azuis. Pode ser da cor que vocês quiserem. Eu tô fazendo em azul, até mesmo pra ficar fácil a visualização aí pra vocês, tá? Então eu coloquei 14 pérolas número 3 na agulha. Vou dar uns 3 nós, esconder o nó dentro da próxima pérola, formando um círculo assim, ó. Já vim mostrar pra vocês. Ó, meninas, fazendo esse círculozinho aqui, né? Agora eu vou colocar uma pérola número 3 na agulha. Uma número 10. Outra pérola número 3 na agulha. Ficando assim, ó. Dessa forma. Eu vou pular essa primeira pérola aqui, que tá perto da agulha. E vou voltar a minha agulha dentro da 10 e da 3, que tá próximo a essa argolinha aqui, ó. Fazendo dessa forma. Assim, ó. Ó, eu pulo essa, né? Eu vou voltar a minha agulha só dentro da 10. E dentro dessa número 3 aqui, sentido ao centro. E puxo. Puxo a linha. Ó, puxando bem, sempre apertando bem, tá? Uma flor muito facinha de fazer e rápida, viu, gente? Não é difícil de fazer. Ó, ficando assim. Agora eu vou andar a minha agulha, né? Com agulha. Eu gosto de fazer com agulha. Vou andar duas pérolas pra frente, ó. Duas. Duas pra frente. Puxo. Vou usar o alicate, que minha mão tá meio suada, que tá calor aqui. Puxando. Lembrando, gente, quem gostar, já deixa o joinha aí nos meus vídeos. Vamos me ajudar a divulgar, compartilhar nos grupos do Face, do WhatsApp, meus vídeos. Vou fazer a correntinha do bem, ajudar pro meu canal crescer. Vou colocar uma pérola número 3, uma número 10 e outra número 3. Assim, dessa forma, ó. Tá? Puxo. E faço a mesma coisa, ó. Que eu fiz nessa, que eu acabei de mostrar, ó. Eu pulo essa primeira pérola aqui. Opa. Pulo essa primeira pérola número 3. E volto a minha agulha só dentro da 10 e dessa número 3, que tá próximo à argolinha aqui, ó. Sentido pra dentro. Puxo a minha agulha. E pronto, ó. Tá vendo? Já fez duas pétalazinhas. É com sete pétalazinhas essa florzinha. Ando novamente com a minha agulha aqui. Duas pérolas aqui no círculo. Ó, ando duas pra frente. Sempre pra frente, ó. Vou andar duas pérolas aqui pra frente. Puxo. Vou usar o alicate, minha mão tá suada. Onde vocês tiverem dúvidas, vocês dão uma pausa aí, tá? Dá um zoom no vídeo, que não é difícil de fazer isso aqui. Isso aqui é super facinho. Vou fazer mais uma e já venho mostrar a volta toda completa, ó. Vou pôr uma número 3, uma 10, outra número 3, assim, dessa forma. Puxo. Novamente, ó. Eu pulo só essa da pontinha aqui. E volto a minha agulha dentro da 10 e dentro da 3 e dentro da 3. Assim, em sentido ao círculo. Puxo. E agora eu ando duas aqui pra frente. Sempre eu vou andar duas, ó. Assim pra frente. E vou dar continuidade, tá? Mesmo jeito que eu fiz nessas 3. Vou fazer mais 4 e já venho mostrar pra vocês. Ó, meninas, coloquei 7 pérolas, né? Eu vou usar 14 pérolas número 10, tá? Nessa florzinha aqui. Então, meu anelio tá saindo aqui, né? Que eu voltei nessa. Eu ando novamente, ó. Duas pra frente aqui, ó. Pra sair no meio dessa daqui. Ó. Assim, espero que vocês estejam vendo aí direitinho, ó. Ando duas pra frente. Vou puxar com o alicate. Agora eu vou colocar no fio... Sete pérolas número 3. Sete. Vamos colocar sete pérolas número 3 no fio. Ó, coloquei sete pérolas, ó. Aqui no meio onde tava saindo como eu sei pra vocês, ó. Sete pérolas número 3. Agora eu vou passar, né? Nesse biquinho aqui, ó. Que eu deixei em todas as pétalazinhas, ó. A agulha. Ó, puxo. Ó, ficando assim. Vou colocar novamente mais sete pérolas na agulha. Ó, novamente. Coloquei mais sete pérolas agora pra fazer a outra lateral, né? Aqui eu fiz sete pra fazer um contorno. Põe mais sete pra fazer o outro contorno. Aqui, ó. Continuo andando aqui pra frente, ó. Agora eu vou passar duas pérolas aqui, ó. No sentido meio aqui. Nessa direção dessa pétalazinha aqui, número 10. Ó, vou andar mais duas pra frente. Até minha agulha se posicionar na frente dessa outra aqui, ó. Sempre esses encontrozinhos na frente das pérolas número 10. Ó, não tiver dificuldade, vocês usam uma agulha. Ó, alicate. Bem devagarzinho pra não arrebentar que essas pérolas número 3 são danadinhas pra estourar tudinho. Aí tem que desmanchar tudo, fazer o trabalho novamente, né, ó. Puxei, ó, como ficou. Já ficou o contorninho dessa daqui, né? Agora, novamente, coloco mais sete pérolas número 3. Aí coloquei, ó, mais sete pérolas, né, ó. Tá saindo nessa, nesse arquinho aqui, tá? O nylon. Coloquei sete pérolas número 3. Vou entrelaçar aqui nesse biquinho aqui, ó. Passar dentro desse biquinho. Ó, onde eu deixei, né? Passa a agulha dentro desse biquinho. Coloco mais sete pérolas agora na agulha. Sete pérolas, né, ó. Do lado de cá, do fio pra fazer o contorno. Volto a minha agulha, ó. Aqui ando duas pra frente. Aqui na base. Vou andar duas pra frente. Ó, uma. Duas. Pra parar aqui no meio dessa aqui, na frente dessa aqui, ó. Tá vendo, ó? Duas pra frente. Puxo. Espero que vocês gostem, né, da regravação dessa flor aqui. Tá? Já tem ela no meu canal. Só tô regravando pra ajudar, tá bom? E vou fazer esse procedimento em todas as outras pétalas. Já venho mostrar. Sete. Passo no biquinho. Mais sete. Ando duas. E assim, até chegar aqui, já venho mostrar pra vocês. Então, agora meu nylon tá saindo aqui, né? No meio dessa pérola aqui, ó. No central aqui, nessa... Do centro. Agora eu vou subir a minha agulha dentro... Daquela pérolazinha, ó. Azul, que nós tínhamos colocado aqui no começo. E dentro dessa dez. Sobe aqui pra cima, ó. Interessante. Ou pode subir por aqui pelos lados também, quem quiser. Eu achei melhor subir por aqui. Então, tô subindo aqui no meio. Minha agulha tá saindo aqui em cima, ó. Nessa pontinha aqui. Agora eu vou andar nessa... Nesse biquinho aqui, onde eu deixei aquela hora, né? Que a gente passou sete pra cá, sete pra cá. Não tem essa do meio do biquinho, daquela hora? Então, eu passo a minha agulha aqui. Puxo. E agora, vamos pra... Outra parte da florzinha. Assim. Agora eu vou colocar... Uma pérola número três. Uma número dez. Outra número três. Assim. Dessa forma. Ó. Uma três, uma dez, uma três. Né, ó. E vou passar no outro biquinho dessa outra petalazinha aqui. Só no biquinho. Naquela do meio lá. Na do biquinho, ó. Tá vendo? Na do biquinho. E isso eu vou fazer a volta todinha fazendo isso, ó. Sempre apertando bem. Então, eu vou colocar uma três. Uma dez. E outra número três. Vou fazer a volta todinha, contornar ela todinha fazendo assim. Vou passar nesse outro biquinho dessa outra pétala aqui, ó. Só naquela do biquinho, ó. De novo. Vou fazer só mais uma e vou dar continuidade aqui, tá? A volta todinha assim, ó. Uma três. Uma dez. E uma três. Um passo, vou andando com essas três pétalas, todos os biquinhos, tá? Ó. Vou passar nessa aqui do biquinho de novo, ó. Tá vendo? Só na do biquinho. E faço a volta todinha. E já venho mostrar pra vocês, tá bom? Ó. Terminei a volta toda, meninas. Ó, como ficou. Ó o avesso. Então, eu já tenho essa flor no meu canal, tá? É flor de pérolas número três. Eu vou só regravar essa pedida do desenho do WhatsApp, tá? Então, meu nariz tá saindo aqui, né? Que eu fui passando. Parou aqui. Vou andar uma pérolazinha, ó. Número três aqui, em sentido... A pérola número dez. Agora, eu vou colocar... Agora, é a parte final, né? Eu vou colocar quatro pérolas número três na agulha, ó. Uma. Duas. Três. Ó. Quatro pérolas número três na agulha. Quatro pérolas número três na agulha. Uma número quatro. Uma número quatro. Quatro, número três, uma número quatro. Puxo. Assim, ó. Ficando assim, ó. Quatro, três e uma número quatro. Eu pulo essa pérola número quatro. Pula ela, ó. Esquece ela. Eu vou passar a minha agulha só dentro de uma dessas número quatro aqui, ó. Essa daqui da pontinha que tá perto dessa número três aqui, tá? Essa número quatro, quer dizer... Puxo. E eu puxo. Bem direitinho. Agora, eu vou colocar três pérolas número três. 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 Ó, uma. Duas. Três pérolas número três. Espero que vocês estejam entendendo aí, meninas, e gostando, né? Também, é lógico. Aí, três. Né? Agora, eu vou andar nessas três aqui, ó. Nessa pontinha aqui, ó. Nessas três pérolas onde eu vou andar com a agulha, ó. Pra ir pra outra... Pra outra pérola. Pra ir pra outra pétalazinha pra fazer o contorninho final, né? Então, vou passar dentro dessa... Ó. Dessa aqui. Ó, como já ficou ali o biquinho, tá? Esse biquinho aqui pode ser da cor que vocês quiserem. Até azul mesmo, tá? Vou passar dentro dessa outra número três aqui, ó. Fazendo devagarzinho só pra vocês verem onde é que eu tô passando a agulha. Puxo. Puxo direitinho. Aqui tem hora que lia aqui, mas... Devagarzinho que dá tudo certo. Puxo. Aqui, lia. Puxo. Nessa outra aqui, ó. A pérola número dez. E vou fazer mais essa aqui, mostrando pra vocês e vou dar continuidade, tá? Ó, vocês verem, não é difícil, tá? Quem não conseguiu com esse, clica aí no link aí em cima. Tenho a primeira versão dela que eu fiz no meu canal. Em outra cor, né? Que eu fiz em branca e cinza. Essa eu tô fazendo em azul e branca. Que vai ficar melhor a visualização aí no vídeo pra vocês, tá, meninas? Ó, novamente, quatro pérolas azuis na agulha. Uma. Duas. Três. Quatro pérolas azuis na agulha. Número três. Uma número quatro. Puxo. E aqui eu faço daquele... Daquela forma que eu já havia mostrado pra vocês, ó. E puxo. Pulo essa número quatro aqui. Branca. Esquece ela. E nessa daqui, ó. Onde eu vou passar a minha agulha. Ó, passo a agulha só dentro de uma. Né, ó. Só dentro de uma. Puxo. Vou dar uma seguradinha aqui e puxo. Agora eu coloco mais três pérolas azuis no fio. Coloco mais três pérolas. Ó, uma. Duas. Três. Três pérolas azuis no fio. Pra fazer o contorninho, né? Pra só fazer o biquinho, eu coloco quatro. E volto uma, ó. Ficando assim, ó. Agora eu volto a minha agulha dentro dessas três aqui, ó. Quem tiver agilidade com a agulha. Vai passando duas em duas. Ou em uma em uma. Passo aqui, ó. Usou alicate pra não se machucar, tá? Ó. Passei em duas e vou passar em mais uma. Ó. Passar nessa daqui que tá perto da pérola número dez. Vou fazer só mais essa aqui e vou dar continuidade no vídeo. E mostro pra vocês já a florzinha pronta, tá? Espera aí. Vamos pôr quatro pérola azul. Quatro. Ó. Quatro azul. Só memorizando aqui, tá, gente? Ó. Quatro azul. Uma branca. Número quatro. Ela é um pouquinho maiorzinha, que é a número três. Puxo. Ó. Ficando assim. Essa eu vou fazer devagarzinho pra vocês prestar atenção. Pula essa branca aqui. Número quatro. Esquece ela. E essa azulzinha aqui, ó. Que tá bem na pontinha. É onde eu vou voltar a minha agulha. Por dentro só dela. Ó. Só por dentro dessa. Puxo. Eu vou pôr o título dessa, o mesmo título da outra, tá, gente? Flor de pérola número três. Só observação que eu vou pôr, que é regravação. Tá? Agora eu vou colocar, pra fazer a outra voltinha, né, aqui. Mais três pérolas número três na agulha. Aqui tá com a áudia até um pouco melhor. Lembrando que o lado direito aí tem como melhorar a qualidade do vídeo. Ó. Assim. Agora eu vou andar dentro dessas três aqui, novamente. Pra poder fazer essa e as outras. Eu vou adiantar o vídeo. Vocês vão ver já ela pronta, tá? Muito linda. E é bom pra pentear em chinelo. Em várias coisas. Essa florzinha, ela é muito linda, tá, gente? Serve pra vários trabalhos. Pode pôr ela sozinha no chinelo. Ela em duas. E em número de coisas, tá? Lembrando, gente, deixa o joinha aí no meu canal. Vou me ajudar. Tô regravando a pedido de uma menina aí do grupo do WhatsApp, tá? Quem quiser entrar no grupo também, só deixar aí na descrição do vídeo. O telefone que aos poucos eu vou adicionando, tá? Então, aqui, novamente. Vou pôr quatro pérolas azuis, uma branca. E vou dar continuidade aqui a volta toda. Ó, meninas. Já terminei todas as sete voltas. Então, foi quatorze pérolas número dez. Aqui o miolinho, vocês podem pôr uma pérola número dez. Ó, fica muito bonita. Ou pode ser uma pérola craquelada também. Essas pérola craqueladas também não é uma pérola número dez. Ou uma craquelada branca. Aqui no meu caso, eu vou pôr a branca. Meu neve tá saindo aqui, né? Onde eu parei. Eu volto ela, ó. Dentro dessa pérola dez aqui, ó. Sentido pro centro. E já passo dentro da azulzinha também, ó. Então, vocês estejam vendo aí direitinho eu passando. Ó, em sentido pro centro. Sempre, gente, apertando bem. Vou passar meu naila aqui pra fora. Eu vou pôr... Eu gostei da craquelada branca. Mas pode ser a sugestão aí que vocês quiserem, tá? A cor quer dizer que vocês quiserem. Volto meu naila aqui pra trás, ó. Craquelada tá aqui, ó. A única coisa que eu vou fazer... Ela tá nessa direção. Meu naila saindo nessa direção. Eu vou... Apenas costurar ele nessa... Mesma direção aqui. Do outro lado. Calma aí que... Aqui meu naila avessou. Ó, tá saindo nessa direção. Eu vou puxar minha agulha aqui. Nessa outra... Numa outra ponta. Ó, tá aqui. Eu saio com a agulha nessa outra ponta. Só pra... Pra arrematar meu naila. É como já tá passada no buraco da pérola. Ó, só dou uns três nozinhos aqui. Só pra firmar isso aqui. Esse miolo. E tá pronta a nossa florzinha de pérolas número três. Dou uns três nós com o do nó, ó. Já tá pronta. Pra vocês costurar... No chinelo, numa tiarinha. Onde vocês achar... Legal, tá, minas? Conto com o like aí de vocês. Quem quiser aí, comenta, compartilha. Vamos me ajudar aí com o canal, gente. Pra eu poder pôr mais vídeos. Porque o meu canal, infelizmente, tá caindo. Cada dia a mais tá caindo. Tanto na visualização que todos que visualizam. Por exemplo. Mil e quinhentas pessoas visualizam esse vídeo. Male, male. Sem pessoas dar o joinha, entendeu? Nem 10% das pessoas estão dando o joinha aí no vídeo. Vamos me ajudar aí, gente. Vamos dar o like, comentar, compartilhar. Por favor, pra eu poder manter o canal. Senão eu vou ter que... Parar de tá gravando, né? Gravar até com menos frequência. Porque não tô atingindo a pontuação que o YouTube exige pra ter o canal no ar, tá bom? Então vamos lá me ajudar. Até a próxima videoaula. Um beijão a todos.